Portal Forrozão do Madeira Ela é toda poderosa, chega na sua Ferrari Joca bem de um lado, joca bem de um lado Faça um pose com história e com carinha de safada Depois ela joga a raba, depois ela joga a raba Aí fica no Instagram, eu fico já me fio fã Ela vai curtindo o som, ela vai curtindo o som Mas quando toca essa batida, ela sente a pressão Aí joga o rabetão, aí joga o rabetão Sente o grave estalar o paredão Aí joga o rabetão, aí joga o rabetão Mas quando toca essa batida, ela sente a pressão Aí joga o rabetão, aí joga o rabetão Sente o peso do grave estalar o paredão Aí joga o rabetão, aí joga o rabetão Mas ela é toda poderosa, chega na sua Ferrari E joga bem de um lado, joga bem de um lado Faça um pose com história e com carinha de safada Depois ela joga a raba, depois ela joga a raba Rainha do Instagram, eu fico já me fio fã Ela vai curtindo o som, ela vai curtindo o som Mas quando toca essa batida, ela sente a pressão Aí joga o rabetão, aí joga o rabetão Sente o peso do grave estalar o paredão Aí joga o rabetão, aí joga o rabetão Mas quando toca essa batida, ela sente a pressão Aí joga o rabetão, aí joga o rabetão Sente o peso do grave estalar o paredão Aí joga o rabetão, aí joga o rabetão Alô parceiro Zico, o salvo rosão do Madeira E dança! E essa que especialmente pro parceiro Chibata Rapaziada lá do barco, mestre Chico Chama que é sucesso! Ela chegou com as amigas e passa o copio E fiz que nem me viu Tudo bem, eu vou ficar na minha Eu já tô na festa e vou me divertir Uma gelada faz bem nessa hora Que ela não tá nem aí Tu era o que eu quero, meu Deus, tô aqui E vou me divertir Hoje eu só quero é curtir E de repente sua amiga deu moleza pra mim Eu convidei pra dançar o paredão Mas minha mina me olhou e não gostou Ela só tem que entender que eu tenho no coração Coração Mas eu só quero é dançar Eu tô querendo é curtir o beiradão Mas eu só quero é dançar Eu tô querendo é curtir o beiradão Eu só quero é dançar Eu tô querendo é curtir o beiradão Eu só quero é dançar Eu só quero é dançar Eu tô querendo é curtir o beiradão Ela chegou com as amigas e passo por mim E fiz que nem me viu Tudo bem, eu vou ficar na minha Eu já tô na festa e vou me divertir Uma gelada faz bem nessa hora Que ela não tá nem aí Só que era que eu quero Meu Deus, tô aqui e vou me divertir Hoje eu só quero é curtir E de repente sua amiga deu moleza pra mim Eu convidei pra dançar o beiradão Mas minha mina me olhou e não gostou Ela só tem que entender que eu tenho no coração Coração Mas eu só quero é dançar Ah, 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 ah Eu tô querendo é curtir o beiradão Mas eu só quero é dançar Ah, 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 ah Eu tô querendo é curtir o beiradão Mas eu só quero é dançar Ah, 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 ah Eu tô querendo é curtir o beiradão Mas eu só quero é dançar Ah, 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 ah Eu tô querendo é curtir o beiradão Essa é especial também Olha meus parceiros lá na aldeia traída A banda potência do Beradão Tamo junto Eita porra! Portal Corazão do Madeira Vou te pegar, vou te dar um trago Vou te mostrar quantos pau se faz o bacanou Fazer você rodar, tô no teu corpo em pé Vou te dar um abraço, vou te deixar louca Vou te pegar, vou te dar um trago Vou te mostrar quantos pau se faz o bacanou Fazer você rodar, tô no teu corpo em pé Vou te dar um abraço, vou te deixar louca Vou te mostrar que eu sou louco, vou te levar à loucura Vou te mostrar que eu sou louco, vou te deixar no ar E eu sou mesmo fonte, mulher, vou te levar à loucura Eita porra! Vou te agarrar, vou te beijar, vou te lamber, vou te morder, vou te deixar louco Vou te agarrar, vou te beijar, vou te mostrar o quanto sou gostoso Vou te agarrar, vou te beijar, vou te bater no homem, vou te deixar louco Vou te agarrar, vou te beijar, vou te mostrar o quanto sou gostoso Eita porra, assustado! Alôzão pra galera beiradeira, só curtir Eita porra! Vou te pegar, vou te dar um trato, vou te mostrar quantos pau se faz um macador Fazer você rodar todo o teu copo em pé, vou te dar uma massa, vou te deixar louca Vou te pegar, vou te dar um trato, vou te mostrar quantos pau se faz um macador Fazer você rodar todo o teu copo em pé, vou te dar uma massa, vou te deixar louca Vou te mostrar que eu sou louco, vou te levar à loucura Vou te mostrar que eu sou louco, vou te deixar no ar E eu sou mesmo bom de mulher, vou te levar à loucura Vou te agarrar, vou te beijar, vou te lamber, vou te morder, vou te deixar louca Vou te agarrar, vou te beijar, vou te mostrar o quanto sou gostoso Vou te agarrar, vou te beijar, vou te lamber, vou te morder, vou te deixar louca Vou te agarrar, vou te beijar, vou te mostrar o quanto sou gostoso Eita bola! Portal Corrazão do Madeira Bola e bola, bola e costa Que nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Bola e bola, olha o balanço Bola e costa, que nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Fala o meu parceiro Matheus Silva Tamo junto meu irmão É o destourado, se ligado, rebolado Essa banda é boa, toca su, vem cá Descuma aí menina, chama na pegada Bota pra moei, tome lá paga É o destourado, se ligado, rebolado Essa banda é boa, toca su, vem cá Bola e menina, chama na pegada Bota pra moei Bota em forró e reggae Lambada e arrocha Que na pegada a beira Tão que eu sei que você gosta Vem dançar, vou te fazer suar Até o dia clarear Eu quero dançar sem parar Bola e bola, olha o balanço Bola e costa, que nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Bola e bola, olha o balanço Bola e costa, que nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Esse é o meu parceiro, Giovanni Rapaziada do barco, mestre Chico Fala meu parceiro, breu É o destourado, se ligado, rebolado Essa banda é boa, toca su, vem cá Bola e menina, chama na pegada Bota pra moei Tô milapada É o destourado, se ligado, rebolado Essa banda é boa, toca su, vem cá Bola e menina, chama na pegada Bota pra moei Tô milapada Tô de forró e rec, lampada e a rocha É na pegada, beiradão, que eu sei que você gosta Vem dançar, vou te fazer suar Até o dia clarear, eu quero dançar sem parar Bola e bola, olha o balanço Bola e costa, que nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Bola e bola, olha o balanço Joga e encosta, que nessa dança Joga e encosta, que nesse teu rabetão da hora Bola e bola, olha o balanço E nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Alô meu parceiro Teco Rapaziada lá da Tiringa Marcando presença com a gente, hein Eita, porrazão E o parceiro Pizadinho Marcando presença com a gente por aqui, hein Eita, nós Portal Porrazão do Madeira E essa aqui é a composição nossa, hein Que vai concluir com certeza O nosso sucesso 2022 Deixa tocar O outro especial Pra família Ferraz Lá na Santa Maria do Baruca Rio Urapiara Bota pra cima Que é sucesso O outro especial Pro meu parceiro Prejuízo E também Marcando presença com a gente A família Jorge Rio Mataurá Galera que curte forró Lá na Santa Maria do Barça Com certeza, hein Vem novinha Entra no clima Sinta o som que você vai se amarrar Desce Kika Com as mãos pra cima Dançando assim faz a galera delirar Vem novinha Entra no clima Sinta o som que você vai se amarrar Desce Kika Com as mãos pra cima Dançando assim faz a galera delirar Lótica, tequila O escargo, aticoco E muita curtição Gostando essa dancinha E hoje é bota Corró do peradão Mostra pra mim Seu rebalado Curte no som Corró suigado Hoje o piseiro não pode parar A noite inteira azarar e dançar Vem nessa festa Muita condição Rote a rocha Corró do peradão Nesse piseiro vou me acabar A noite inteira Mostra pra mim Seu rebalado Curte no som Corró suigado Hoje o piseiro não pode parar A noite inteira azarar e dançar Vem nessa festa Muita condição Corró do peradão Esse piseiro vou me acabar A noite inteira A moçada de auxiliador Em nome de Esquinabar Meu parceiro Frank Em nome de Black Bar Meu parceiro André Queiroz Eita porração Vem novinha Entra no clima Sinta o som que você vai se amarrar Desce, diga Com as mãos pra cima Doçando assim faz a galera delirar Vem novinha Entra no clima O som que você vai se amarrar Desce, diga Com as mãos pra cima Doçando assim faz a galera delirar Códica, tequila Whisky, água de coco E muita condição Vou passar dessa dancinha E hoje é moda Corró do peradão Passa pra mim Seu remolado Hoje no som Corró suigado Hoje o piseiro não pode parar A noite inteira azarar e dançar Vem nessa festa Muita condição Corró do peradão Nesse piseiro Vou me acabar Com as mãos inteira Passa pra mim Seu remolado Hoje no som Corró suigado Hoje o piseiro não pode parar A noite inteira azar E dançar Essa festa Muita condição Corró do peradão Nesse piseiro Vou me acabar Com as mãos inteira Vem dançar Sucesso 2022 Banda forrós Vem gata A cena é pra você Eita forração Portal forração Do madeira Alança o corpo inteiro Se joga no piseiro Agora vem dançar Vem dançar Vem dançar Alô parceiro Yuri Marco Mestre Chico Eita porra Seu olhar me chama Esse decote Essa roupa Vou te roubar um beijo Bem gostoso na boca Seu olhar me chama Esse decote Essa roupa Vou te roubar um beijo Bem gostoso na boca Marrenta Sou louquinho por ti Marrenta Sou louquinho por ti Balança o corpo inteiro Se joga no piseiro Agora vem dançar Vem dançar Vem dançar Balança o corpo inteiro Se joga no piseiro Agora vem dançar Vem dançar Vem dançar Chama que é sucesso Posso enganar Teu olhar me chama Esse decote Essa roupa Vou te roubar um beijo Bem gostoso na boca Marrenta Marrenta Sou louquinho por ti Marrenta Sou louquinho por ti Balança o corpo inteiro Se joga no piseiro Agora vem dançar Vem dançar Vem dançar Balança o corpo inteiro Se joga no piseiro Agora vem dançar Vem dançar Vem dançar Balança o corpo inteiro Se joga no piseiro Agora vem dançar Vem dançar Vem dançar Balança o corpo inteiro Se joga no piseiro Agora vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem pra sustar Alô parceiro Breu, alô parceiro Giovani Barco Mestre Chico Eita porra Portal Corazão do Mazeira E essa é a composição do meu parceiro Paulinho Sensação de novo nipona Alô Paulinho achou aquele abraço, somos juntos Valeu parceiro Claudio, sítio dourado E quando eu chego na balada O beira não fica legal Novinha me chegando pra ficar sensacional E quando eu chego na balada O beira não fica legal Novinha me chegando pra ficar sensacional Vem bailar comigo Vem dançar comigo Requebrando, requebrando Aqui dentro do salão Vem bailar comigo Vem dançar comigo Requebrando, requebrando Aqui dentro do salão Cerveja zelada Um whisky Red Bull Novinha tá doidinha Aqui dentro do salão Vem bailar comigo Vem dançar comigo Requebrando, requebrando Aqui dentro do salão Vem bailar comigo Vem dançar comigo Requebrando, requebrando Requebrando Aqui dentro do salão Diretamente o Rubio Estúdio Diretamente o Rubio Estúdio Ó o Ivo, gravando tudo Eita, porração E você para o bossega no vivo Quando eu chego na balada O beira não fica legal Novinha me chegando pra ficar sensacional Vem bailar comigo Vem bailar comigo Vem dançar comigo Requebrando, requebrando Aqui dentro do salão Cê fez a zelada, o uísque velho burro, novinha tá doidinha aqui dentro do salão Vem bailar comigo, vem dançar comigo, requebrando, requebrando aqui dentro do salão Vem bailar comigo, requebrando, requebrando aqui dentro do salão Vem dançar comigo, vem bailar comigo, requebrando, requebrando aqui dentro do salão Eita porra! O alozão pra fazer a comunidade viva tá com nós, hein? Eita porrazão! O alozão pra fazer a comunidade viva tá com nós, hein? Júnior Rebelo, Família Rebelo, todo mundo junto e misturado, hein? Repentido, hoje estou chorando Com o tempo de me entregar de vez Entreguei o meu sonho, está do amor, eu dei Você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Você mentiu Me iludiu Você mentiu E iludiu E enganou E enganou E enganou Porque mentiu Você mentiu E dança E iludiu E iludiu E enganou Você tem que ir Eita, porrazão! Eita, saco, porrazinho! Portal Porrazão do Maleta Vamos lá, parceiro, vem esse apoio que é no pivô! Eita, parceiro negão, aquele abraço, meu rei! Volos um pra fazer a talanche, da Luisa! Alô, galera, tira o battú e parceiro, vinho! Ai, 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 ai! Senta aqui num collim do papai Ai, 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 ai! Senta aqui num collim do papai Você me deixa doidinho Torninho na ponta do pé Você me deixa doidinho Torninho na ponta do pé Toma essa boca de rido no raio Ai, 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 com essa boca de rido no raio Pra acabar no velho é capítulo Para acabar no velho é capítulo Vá na vinheta e vai gostou Só novinha que vai gostou Já novinha que vai gostou Pra acabar no velho é capítulo Vá na vinheta e vai gostou Já novinha que vai gostou Já novinha que vai gostou E novo de faco, meguem pra meu parceiro Júlio e Garci, porto em pulação, pego a gente Eita porrazão Isso é porrazinho Eita porrazinho Ai, 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 senta aqui no colinho do papai Ai, 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 senta aqui no colinho do papai Você me deixa do de, doitinho na ponta do pé Começa a boca de filu, ai, 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 começa a boca de filu, ai, ai, ai Traa, ca, fai, mamon, velho é capino Para ver quem vai gostoso, não viu quem vai gostoso, não viu quem vai gostoso Tá novinha que vai gostoso Manovinha que vai no sul, manovinha que vai no sul Da cavalo, velha, capítulo Manovinha que vai no sul, manovinha que vai no sul Manovinha que vai no sul Faz a festa Portal Forroção do Madeira Simbora! Quando Forroção Engado gravou seu mais novo CD Rolando especial pro seu parceiro Naco O cara que patrocina Forroção Engado Ela chegou junto Beijando com o mijador É assim no interior Ela chegou junto Beijando com o mijador É assim no interior Eu te ensino assim Pega na minha mão Se joga bem fácil Bate, bate, beiradão Eu te ensino assim Pega na minha mão Se joga no passe Bate, bate, beiradão Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Oh, 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 oh Beijando com o mijador, é assim no interior, ela chegou junto Beijando com o mijador, é assim no interior, eu te ensino o passe Pegue na minha mão, se joga no passe, ou bate, bate em beiradão E não assim, pegue na minha mão, se joga bem passe, ou bate, bate em beiradão Bate, 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 bate em beiradão Bate, 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 bate em beiradão Bate, 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 bate em beiradão Vem dançar! Essa é a banda do Poço e Gato, fazendo o seu mais novo sucesso aí, hein? Eita, porração! Portal Porrozão do Madeira Olá, meu parceiro Neto Bilhão, tá com nós, hein? Funerária de Irasol, o cara que patrocina o Poço e Gato Descoça no mundo que eu adoro é caça, sair mulher, dançar beiradão Eu vi no interior, sou amazônese, eu vi no interior, sou amazônese, deixa tocar meu peiradão Oh, 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 oh Aqui é o povão, esse afacar meu peiradão É feito pro povão Esse afacar meu peiradão Aqui é o povão, esse afacar meu peiradão É feito pro povão Aqui é o povão Meu parceiro Cláudio Sítio Dourado Que coisa no mundo que eu adoro é, caça só em mulher, doça peiradão Que coisa no mundo que eu adoro é, caça só em mulher, doça peiradão Eu vim do interior, sou amazonense, viradeiro eu sou Eu vim do interior, sou amazonense Deixa focar meu peiradão Aqui é o povão, deixa focar meu peiradão Uou, 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 u Ao vivo Portal Forrozão do Madeira Aquele alô todo especial para o parceiro Azireiros Teclado E o parceiro Antônio Se bora Jaiso Essa é o Forrozão do Madeira Ouvir ter minha galera Pra nós tomar uma Tomei duas Tomei três Tomei quatro, cinco, seis Comentei minha galera Pra nós tomar uma Tomei duas Tomei três Tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa Tá bom demais Tem em vodka, whisky, cachaça e muito mais Na minha mesa Tá bom demais Tem em vodka, whisky, cerveja e muito mais E já tem gente bebo E já tem gente bebo Fábio Santos já tá bebo Tá todo mundo bebo Mauro Santos já tá bebo Tá todo mundo bebo De tsunami já tá bebo Tá todo mundo bebo E já tem gente bebo Todo mundo já tá bebo Tá todo mundo bebo E já tem gente bebo E já tem gente bebo E já tem gente bebo Fábio Santos já tá bebo Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo E já tem gente 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 bebo É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô curtindo Eu tô bebendo arroz e já bevim Eu disse tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem Eu disse tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Aqui rapaziada meu parceiro Marquinha rapaziada lá do Curupatim Que mais presença com a gente Eita forrazão Almoçar lá de Cachoeireta Minha aloha filha meu irmão Portal Forrazão do Madeira Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu não vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a reçaca de saudade Me implorar por mim Não esquece que eu não te avisei Que ia ser assim E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Perendo aquela nossa E se vai, vai achando que não vai doer E vai ser bolosinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando a salva passar Quando a ressaca de saudade me fora por mim Mas não esquece que eu te avisei que ia ser assim E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo não, 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 não Fazendo não, 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 não Evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo não, 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 não Fazendo não, 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 não Fazendo não, 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 não Pequena a cara dos meninos, tá diferenciado, papai É tudo ao vivo Portal Forrózão do Madeira Brunei pela namorada do meu amigo E agora eu não sei o que vai acontecer comigo Meu parceiro Rupinho gravando tudo! E essa aqui é pra rapaziada que curte! Ó Rocha Vingada, aquele arrocha gostoso, hein? Ela tava me dando bola, ficava olhando pra mim Com um jeito tão maliciosa, e um dia eu não desisti Caí em tentação, aquele mulherão, dando acima de mim Pedi a amizade pra falar verdade, e eu não me arrependi Eu me apaixonei pela namorada do meu amigo E agora eu não sei o que vai acontecer comigo Eu me apaixonei pela namorada do meu amigo E agora eu não sei o que vai acontecer comigo Eu me apaixonei Ela tava me dando bola, ficava olhando pra mim Com um jeito tão malicioso, e um dia eu não desisti Caí em tentação, aquele mulherão, dando acima de mim Perdi a amizade, mas pra falar verdade, eu não me arrependi Eu me apaixonei pela namorada do meu amigo E agora eu não sei o que vai acontecer comigo Eu me apaixonei pela namorada do meu amigo E agora eu não sei o que vai acontecer comigo E agora eu não sei o que vai acontecer comigo Eu me apaixonei Eu me apaixonei, neguinho 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 Alô, parceiro Cláudio, Sítio Dourado, rapaziada, ouvir, pô, não vai com a gente aqui, um abraço, hein? Hoje a vida só assombrou-se uma dona camisa E meus olhos eu me mostrei Já foi mais feliz esse sujeito Porque casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Pode ir mais coletor dessa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo o vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Já começou aqui no Vindão Portal Forrozão do Madeira Pra cima, neguinho Seu cabelo virando a pressão, papai Quando a voz chegando ao vivo Eu tô me rumi, estuda e gravando tudo Eu sei que num piseiro Vejo minha namorada Ela tá indo até o chão Minha galera alimada Já me cedo e longe Vendo a descendo o mundão Eu saio daí novinha Deixado em provocação Eu sei que num piseiro Vejo minha namorada Ela indo até o chão Minha galera alimada Já me cedo e longe Vendo a descendo o mundão Eu saio daí novinha Deixado em provocação Eu tô dancendo sim Faz um vídeo, tira foto Só me encosta em mim Eu tô dancendo sim Tô rebomando sim Me são naspergadinhos Eu não vou falar Eu tenho um abração Eu tenho um abração mas eu tô danguinha eu não vou falar eu tô dançando Essa é a água pro menino anzal, menino Eu sei que no piseiro, vejo minha namorada Ela até o chão e a galera alimada Já pisei de lanço, ela desce do mundão E sai daí novinha, deixa de provocação Olha que eu sei que no piseiro, vejo minha namorada Ela até o chão e a galera alimada Já pisei de lanço, ela desce do mundão E sai daí novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sem, faz um vídeo e tira a foto É tudo ao vivo, hein? Parceiro mal É suíga Eu tô descendo sem, eu não vou ver Eu tô descendo sem, faz um vídeo e tira a foto Eu tô descendo sem, eu não vou parar Eu tô descendo sem, faz um vídeo e tira a foto Eu tô descendo sem, faz um vídeo e tira a foto Eu tô descendo sem, faz um vídeo e tira a foto Pra quem, pra quem, pra quem Eu fui abrir o alto dela no rolê Eu fui abrir o alto dela no rolê Chama que é sucesso! Pra quem, pra quem, pra quem, pra quem Você na rua, quem, pra quem, pra quem Naquela cara, não sai lá nada Não é veia, hoje a gente larga E quer largar no passo da noite acordada Na cama pelada, na noite me avará Esperando o passo da garaba E quer largar no passo da noite acordada Na cama pelada, na noite que avará Esperando o passo da garaba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Abre a porta coração! Alô, 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 meu patrão do indonesse Parça, você é partião! Pra quem, pra quem, pra quem Eu fui abrir o alto dela no rolê 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 E quer largar no passo da noite acordada Na cama pelada, na noite que avará Esperando o passo da garaba E quer largar no passo da noite acordada Na cama pelada, na noite que avará Esperando o passo da garaba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Bazuca, bazuca Ai, bebê! Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Bazuca, bazuca Vem, vem! Jama que é sucesso, bebê! Eu sou o parceiro Gustavo Portal Forrozão do Madeira